Bem-vindos pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal. Energia da mesa hoje é a energia do Orixá Exu. Então, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do Orixá Exu na sua vida. O nosso tema de hoje é ele ou ela fica ou sai definitivamente da sua vida. Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir se essa pessoa vai ficar ou vai sair de vez da sua vida. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Nosso WhatsApp, você também já sabe, é o mais conhecido aí do YouTube. 2198-655-6776. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? E o meu site é o ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas, tá? Quem quer live no canal? Coloca aí nos comentários aí. Estou pensando em fazer live todos os dias às 18 horas. Se você acha o horário legal, coloque aí nos comentários aí. Opção número 1 é o cristal amarelo. Opção número 2 é o cristal verde. Opção número 3 é o cristal da cor vermelha. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade e vamos dar início à nossa consulta de hoje, né, pessoal? Ele ou ela fica ou sai definitivamente da sua vida. Vou dar início para você que escolheu o cristal amarelo, tá, pessoal? Lembrando, amareitura generalizada. Não quer dizer que seja para você. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Até porque são muitas pessoas assistindo. Para você que escolheu o cristal da cor amarelo, coloque três vezes o número 7. A palavra ativar ative a energia do orixá Exu na sua vida. Esse orixá é maravilhoso. Começamos com oito de copas. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. De uma vez por todas. Bom, aqui fala o seguinte. Esse afastamento que você está tendo com essa pessoa nesse momento. É um afastamento que está fazendo a pessoa pensar realmente na situação de vocês. Esse ser humano virou as costas, não te falo nada. Para muitos de vocês, vocês estão afastados, sim. Mas eu posso falar para você que não é o fim ainda. Por quê? Porque essa pessoa, quando virou as costas para você, virou sentindo amor, tá? Essa pessoa tem muita dificuldade de deixar o passado para trás. Essa pessoa não consegue te esquecer. Por mais que queira ou tente te esquecer, não consegue. É um ser humano que tem muitos sentimentos por você e não tem paz, não consegue largar essa energia. Essa pessoa aqui agiu sem pensar, agiu com a cabeça quente e hoje se arrepende bastante, tá? Essa pessoa tem um amor pleno por você, é um amor real e por isso se arrepende de algo que possa ter feito a você. Se arrepende muito. Esse afastamento aqui não é definitivo. Essa pessoa não sai da sua vida de vez. Pelo contrário, tá? Essa pessoa regressa para os seus caminhos. Para a maioria de vocês que estão vendo aí essa tiragem. O Oito de Espadas fala que é uma pessoa que ou você bloqueou, ou te bloqueou, ou não tem comunicação. Só que do nada essa pessoa vai sim vir atrás de você. Por quê? Esse distanciamento está trazendo para essa pessoa um momento de reflexão. Essa pessoa está pensando muito na situação de vocês. Com a energia atual, essa pessoa vem pensando cada vez mais. E hoje, quando essa pessoa pensa nesse afastamento, quando essa pessoa pensa em você, pensa em superar os obstáculos para poder se aproximar de você. Ou seja, esse afastamento não vai durar por muito mais tempo. Essa pessoa já pensa em te procurar. O O Oito de Espadas fala que essa pessoa vem planejando alguma coisa em relação a procurar você. Essa pessoa hoje está com mais compreensão das coisas. Essa pessoa está com mais consciência do que quer e do que deseja. E sente-se muita vontade de te procurar, a ponto de já vir pensando em algum tipo de estratégia para poder se aproximar de você. Falo para você, você vai ter algum tipo de vitória parcial em relação a essa pessoa. O que é vitória parcial? Uma meia-vitória, tá? Alguma coisa que você está esperando muito dessa pessoa, essa pessoa vai fazer. Ou é assumir que errou, ou é voltar a falar com você, algo vai acontecer, tá? Essa pessoa já vibra essa energia, vejo essa pessoa vindo até você, é um ser humano que vai trabalhar duro, vai se dedicar para poder reestabelecer o contato com você. É o desejo que ele ou ela tem nesse momento. O 3 de paus fala para a gente que essa pessoa acredita muito que se for se comunicar com você, vai conseguir renovar as coisas, tá? Através dessa comunicação, essa pessoa vai demonstrar desejos por você, ou você que vai demonstrar desejos por essa pessoa. E aí vai ter uma retribuição. Eu vejo aqui essa pessoa e você sentando e conversando, e depois dessa conversa, realmente você escolhendo frutos. Depois da conversa que vocês vão ter, o caminho de vocês se abrindo e o distanciamento realmente acabando, de uma vez por todas. É o ser humano que vê hoje uma grande oportunidade de vocês terem um crescimento, uma maturidade para resolver questões que levaram vocês a se afastarem, tá? Até mesmo para quem não está afastado totalmente, ou afastada totalmente, vocês não estão se falando muito bem, e veja aí uma melhora para essa relação também. O valete de ouros é muito claro, fala para a gente que essa pessoa aqui vai ofertar estabilidade para você, através de uma mudança inesperada, ou seja, a espiritualidade está agindo para que vocês voltem a ter contato, tá? É dentro da espiritualidade. Vejo uma grande reviravolta nessa situação de vocês, essa pessoa te ofertando uma estabilidade, planejando muito alguma coisa que vai realmente te deixar muito feliz. Ou seja, aqui essa situação vai ter uma resolução, não é o fim, tá? Essa pessoa aqui não saiu da sua vida de uma vez por todas. Pelo contrário, está regressando para os seus caminhos, tá? Regressam a esses que vêm através de uma compreensão, através de um sentimento verdadeiro que essa pessoa está tendo. E também por medo, medo de perder a oportunidade de regressar para a sua vida e você seguir a sua vida. Esse ser humano aqui hoje vai agir por impulso mental, vai se comunicar com você, para tentar buscar o equilíbrio. Parece que para muitos de vocês essa pessoa tem que fazer algum tipo de escolha, ou de alguém, ou de alguma situação, seja ela qual for. Essa pessoa vai fazer. Após fazer essa escolha, essa pessoa vai entrar em contato com você, te fazendo algum tipo de convite. Convite esse que vai trazer para você a verdadeira certeza que essa pessoa tem sentimento por você. O ser humano está tomando coragem para tomar uma atitude e se dedicar ao que ele ou ela quer. Quer tomar iniciativa dessa situação, demonstrando sentimentos, demonstrando por você desejos e vontades de estar juntos. Curto o prazo de tempo, você meu amigo ou você minha amiga, que está nesse momento assistindo esse vídeo, terá uma surpresa agradável. A espiritualidade falando que você vai receber algum tipo de presente em relação a essa pessoa. A sua história amorosa, seu caminho amoroso, essa pessoa que você estava conhecendo, que você já conhece, que você já teve relacionamento, esse afastamento não é definitivo. Essa pessoa regressa para os seus caminhos, para que vocês possam dar continuidade a se conhecer, ou a voltar a ter relacionamento. Seja qual for a sua situação, esse afastamento realmente não vai se prolongar mais. Muitos de vocês vão voltar aqui no canal e vão poder falar que realmente essa previsão foi bastante certeira. Por isso que eu falo, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia do Orixá Exu na sua vida. Vou tirar aqui dois recadinhos do universo para você que escolheu o cristal da cor amarela. Mas não esquece de compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal, tá gente? É uma forma de você ajudar. Primeiro recado do universo para você do cristal da cor amarela. O recado é, abra o seu coração e os resultados vão te surpreender. O que isso quer dizer? Seja positivo ou positiva. Acredita no amor que você tem, acredita na espiritualidade, acredite no que você sente e você vai ter boas surpresas, tá? Segundo recado do universo para você. Mude de atitude e veja novos resultados. O que isso quer dizer? Acredite, gente. Acredite na espiritualidade. Muda de atitude. Se você é uma pessoa que, às vezes, age com negatividade, aí não vai dar certo, não vai acontecer. Muda de atitude. A espiritualidade está falando para você, está pedindo para você mudar, que você vai ver os resultados. Eu sou o cigano Igor, espero que você tenha gostado. Você é do cristal amarelo. Agora, vamos para o cristal da cor verde. Esse afastamento é definitivo, essa pessoa vai voltar para você ou vai sumir de uma vez por todas? Eu sou o cigano Igor. Para você que escolheu o cristal verde, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do orixá-exu na sua vida. E tenha prosperidade amorosa, financeira, na saúde, seja lá o que for que você quer. Mas antes, vem meu jabazinho. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, só com a sua energia. Resposta dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa. Cristal da cor verde, vamos dar início a nossa tiragem hoje. Essa pessoa fica ou sai da sua vida de uma vez por todas? Pensa na pessoa, tá gente? É muito importante que você pense nesse ser humano. Para você que escolheu o cristalzinho da cor verde, se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Começamos com o sete de ouros. O sete de ouros fala que essa pessoa aqui não sai da sua vida também. É um ser humano que está estudando ainda uma forma de ter um relacionamento com você. Essa pessoa vibra uma energia de saudade, vibra uma energia de amor. Existe já uma energia de arrependimento nesse eixo aí. Essa pessoa aí provavelmente agiu errado, te deixou. Algo aconteceu que levou à separação de vocês ou ao afastamento momentâneo para quem estava conhecendo alguém. Esse ser humano já se arrepende, tá? De ter se afastado de você ou de ter... Ou estar se afastando. Ou até mesmo de ter acabado o relacionamento. Essa pessoa aqui, gente, vai superar qualquer tipo de obstáculos e vem atrás de você. Essa pessoa estava só com um pouco de dúvidas. Se você ainda gosta dele ou não, ou dela ou não. Então essa pessoa aqui vai querer uma reconciliação e acredita que vai ter bons resultados. Essa pessoa aqui acredita que se te procurar, vai dar certo. Essa pessoa acredita que vocês ainda podem recuperar algum tipo de relação que vocês vinham tendo, né? Ou iriam ter para quem está conhecendo. Ou voltar a ter para quem já teve um relacionamento. Fato é que essa pessoa realmente não consegue te esquecer também. É um ser humano que eu posso falar para você aqui, ó. Valente de espadas fala que essa pessoa vai se comunicar com você, falando para você e explicando para você, ou porque se afastou de você. Vai falar que houve fofoca, vai falar que houve intriga de outras pessoas. É um ser humano que está com ciúmes de você, fica te vigiando de uma certa forma, procura saber como você está. Não consegue te esquecer, tá, gente? Simplesmente isso. Se pudesse voltar atrás, essa pessoa já tinha voltado e não teria feito determinadas coisas que levaram à separação de vocês. Ou até mesmo afastamento para quem está conhecendo. O círculo de espadas fala que essa pessoa vai te dar uma vitória por rendição. Essa pessoa vai escolher uma direção, direção essa que vai levar até você. Essa pessoa vai chegar para você, vai querer ter uma conversa, falar coisas que você não sabe, tá? E se você estiver com alguém, ou estiver dando chance para alguém, essa pessoa vai querer disputar você, seja por quem for. Esse ser humano já carrega uma energia de arrependimento muito grande por alguma coisa que te fez. E o Love de Paus fala que essa pessoa acredita ainda que você também tem sentimentos por ele ou por ela. E por isso essa pessoa vai lutar por você, acreditando que se vier atrás de você e demonstrar sentimentos, vocês vão ter algum tipo de possibilidade para corrigir. Essa pessoa não consegue seguir o futuro porque fica olhando para o passado. Passado é esse que leva até você. Essa pessoa lembra de você diariamente. Por isso que você também tem pensado nessa pessoa, tá? Falo para você, oito de paus. Essa pessoa hoje tem um desejo muito forte por você, desejo sexual, saudade. Estando longe de você, esses desejos só aumentam, tá? Aumentam a ponto nessa pessoa até sonhar com você algumas vezes. E essa pessoa hoje também está te vendo de um ponto de vista diferente. Essa pessoa te vê de uma forma diferente. Essa pessoa está te achando mais bonita, está te achando mais inteira ou inteiro, está te achando uma pessoa mais completa ou completo, tá? Fato é que esse ser humano aqui vai querer trazer uma transformação para essa situação. Transformação é essa que essa pessoa tem como uma realização pessoal. Hoje, o que essa pessoa mais quer é ter uma oportunidade de se aproximar de você para conversar com você. Por quê? O quatro de copas fala que essa pessoa tem apego por você e não te esquece de jeito nenhum. É um ser humano que, como eu falo para você, essa pessoa hoje procurou entender você. Essa pessoa hoje procura entender mais você, entender mais o seu jeito. Entender tudo aquilo que você falava naquele momento que vocês estavam juntos, ou que estavam se conhecendo, ou que vocês já tinham relacionamento. Essa pessoa hoje entende muitas coisas que você falava. Só que naquele momento, naquela época, a pessoa não te dava bola. Hoje a pessoa te dá razão por muita coisa que você vinha orientando ele ou ela. Quatro de ouros. Quatro de ouros fala que essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tem apego a você, gosta muito de você. Vêm oportunidades para vocês ficarem juntos. Quatro de ouros do lado do quatro de copas. Vêm oportunidades para vocês ficarem juntos. Vêm uma grande mudança que vai criar uma grande oportunidade para vocês. Por quê? Essa pessoa se arrepende por alguma coisa que te fez, tem apego a você, e vai superar qualquer tipo de situação para que vocês possam, sim, se acertar. Vejo vocês ficando juntos novamente. A espiritualidade falando que essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Vêm mudanças aí nessa situação. Acredita, essa pessoa vem até você. É o que o Orixá Exu está mandando dizer para você nesse momento. Qual é o recado da espiritualidade para você? Vamos ver? Eu vou tirar dois recadinhos também, como eu fiz para a primeira opção. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeiro recado, segundo recado. Primeiro recado para você do Orixá Exu para a sua situação. Chegou a hora de você enterrar o passado. O tema do vídeo é se a pessoa volta ou não para a sua vida. A história de vocês vai seguir em frente ou não. Se você não quer essa pessoa, se você quer só se vingar, ou se você realmente não quer nada com esse ser humano que vai vir atrás de você, você tem que falar para a pessoa que não quer. Mas se você quer essa pessoa, aí você tem que realmente agir com honestidade. esquecer, enterrar o passado, enterrar as mágoas, enterrar as brigas, enterrar todos aqueles problemas. Se você for dar a oportunidade e ficar remoendo as brigas, por que você parou ou por que você afastou, aí não vai dar certo. Busque força na espiritualidade, busque sabedoria. A espiritualidade está trazendo essa pessoa. Se você vai ficar ou não, só você que sabe. Se você quiser, simplesmente esqueça o passado. É o que está sendo orientado ou orientada. A espiritualidade está te dizendo isso. Esse amor que você quer, esse amor você vai ter. Só esqueça do passado. Bem forte, né pessoal? Eu sou o Cigano Eagle. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo para que possa chegar mais pessoas. Tem muita gente que precisa ser ajudado ou ajudada. Tá bom? Bom, vamos lá. Você que escolheu o cristal da cor rosa, participe da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-67-7000. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas a 17 horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal da cor rosa. Vamos que vamos. Essa situação, esse afastamento, é o fim de uma vez por todas ou não? Se a pessoa fica ou sai da sua vida. Serve para você que está conhecendo alguém, ou para você que já conhece, ou para você que já teve relacionamento. Se a pessoa fica ou sai da sua vida. Vamos ver? Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Orixá Exu na sua vida. Vamos ver se essa pessoa fica ou sai da sua vida, tá? Bom, começamos aqui com o oito de paus. O oito de paus fala que não, pessoal. Essa pessoa não sai da sua vida, não. Existem desejos. E agora, mesmo para quem está longe, mesmo para quem está afastado, ou se afastou agora, essa pessoa vai esvagir com rapidez, vai se movimentar para tentar resolver essa situação. Essa pessoa hoje te vê diferente, essa pessoa hoje está te vendo de uma forma melhor. Então, essa pessoa não quer mais ficar afastada ou afastada, ou não quer permitir que você se afaste. O oito de espadas está muito parecido com o primeiro jogo, muito bem. O oito de espadas fala que essa pessoa aqui hoje ou te bloqueou, ou você bloqueou, ou se afastou do nada, ou mudou do nada. Por quê? Essa pessoa agiu sem pensar, tá? Agiu sem pensar, agiu por imaturidade, e agora a pessoa entende isso. Então, essa pessoa está disposta ou disposta a correr atrás do prejuízo. Essa pessoa passou por momentos de reflexão. Alguém aconselhou essa pessoa. E hoje essa pessoa vê realmente que a situação de vocês foi uma situação equivocada. O que levou vocês a se separarem foi algum equívoco. Então, essa pessoa vai querer, sim, corrigir. Está disposta ou disposta a correr atrás do prejuízo para tentar resolver essa situação que levou, que fez com que vocês se afastassem, tá? Então, essa pessoa vibra uma energia boa para poder ter essa resolução. E o 2 de ouro, usa uma carta que fala que essa pessoa vai correr atrás de possibilidades para buscar um equilíbrio. Vai te pedir uma segunda chance. Para você que está conhecendo, para você que estava com essa pessoa, ou para você que já está afastado ou afastada, esse ser humano vai te pedir uma segunda chance para tentar fazer as coisas diferentes. Existe amor, existe vontade de resolver a situação. Essa pessoa hoje vai ser mais amigo e dessa amizade vai surgir um amor incrível. Essa pessoa, além de um amor, vai ser seu amigo ou sua amiga também. Isso vai fazer com que a parceria de vocês fique melhor. Vem momentos aí onde a integração de vocês vai ser bem melhor do que antes. Essa pessoa volta para a sua vida com mais flexibilidade. Volta com mais tranquilidade, tá? O 3 de Copas fala que essa comunicação vai te trazer bastante alegria. Eu vejo você estando em um relacionamento forte. É um retorno de um relacionamento ou início de um relacionamento para algumas pessoas. Tem uma outra situação aqui que envolve triângulo com a teta ou quinto. Se você está em uma dessas situações, essa pessoa não vai se afastar de você. Pelo contrário, aqui fala que é uma grande possibilidade de vocês assumirem o relacionamento, tá? Se a pessoa está gostando muito de você, tem apego a você já, e veja essa pessoa aqui firmando um relacionamento com você. Porque os sentimentos se tornaram mais fortes. Para quem não é triângulo, não é com a teta, não é quinto, esquece, desconsidera. Se a pessoa volta querendo uma reconciliação com você, volta realmente determinado ou determinada a ficar na sua vida de uma vez por todas. Existe aqui já uma energia de total saudade, tá gente? Se a pessoa tem muito apego a você já, é uma pessoa que recorda dos momentos que vocês conversam, e essa pessoa quer sim voltar a ter um relacionamento com você ou iniciar um relacionamento com você. É vez de você ser essa pessoa formando uma família ou recuperando a família que vocês tinham. Fato é que a espiritualidade fala de uma instabilidade que vai ter para vocês, para você que estava conhecendo alguém, a chance de um novo amor acontecendo novamente com essa pessoa, e para você que já teve um relacionamento, é uma reconciliação amorosa que você vai ter. Essa pessoa voltando a ser aquela pessoa que você queria que ela fosse antes, tá? Voltando a ter esse relacionamento com você. A espiritualidade fala que vem aí o relacionamento aonde tudo dará certo por durabilidade e concretização. Eu amo a espiritualidade, gente. Tudo é respondido de uma forma que é sensacional, né? É muito, muito forte, né? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do orixá e estuda sua vida. Vou tirar aqui dois conselhinhos para você também. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar com você aqui hoje. Eu sou o cigão ígua. Primeiro conselho da espiritualidade para você. Todos querem colher, mas esquece de plantar. O que acontece aqui? O que isso quer dizer? Como é que se planta alguma coisa? O que isso quer dizer, gente? É boa energia. Você plantou? Então, pode ter certeza que você vai colher. Não duvide em nenhum momento. Tem gente aqui que está afastada da pessoa que gosta. Aí fica, ai, nada acontece. Ai, se você fez, se você plantou, se você tiver fé, você vai colher. Não tenha dúvidas. Só que o tempo não é o seu. Tem gente que quer para onde as coisas. Não é você que determina o tempo. Agora eu estou falando. Espiritualidade está dizendo que vem rápido. Segundo conselho. Quem fere também será ferido. O que isso quer dizer? Se você quer essa pessoa de volta, não fique julgando essa pessoa. Não maltrate essa pessoa quando ela, quando ele voltar ou ela voltar. Esqueça do que passou. Porque se você, filho, se você tentar humilhar essa pessoa ou jogar coisas na cara, a pessoa também vai te jogar e ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, se você quer, perdoa. Ou se você está correndo com ela, não perdoa. Continua sozinho ou sozinha e vai para uma outra situação. Eu sou o Cigano Igor. Desejo sinceramente a cada um que está vendo esse vídeo, prosperidade amorosa, financeira e na saúde. Beijo do Igor. Tchau.